Hora de Viva Bartsen por aqui, a casa como espaço de cura. Eu estou aqui com a Lu e a gente vai falar hoje de um projeto muito interessante, que é a Viva Bartsen abraçou, meu é Lu? Isso, a gente está muito encantada, Carla, de conhecer essas pessoas. Acho que às vezes a gente tem essa coisa que a vida coloca no nosso caminho, pessoas que têm a ver com o jeito que a gente vive. Com certeza, eu acho que você vê deve ser essa realidade. Então eu acredito muito nisso, que a gente tenha um imã para as coisas boas. E a gente está com uma parceria bem bacana com o Luciano Potter e com a Marcela Lorenzon, fazendo a brinquedoteca dos meninos deles e o quarto. Então eles resolveram juntar os meninos no mesmo quarto e no outro quarto criar uma brinquedoteca. E daí eu consegui fazer uma coisa muito legal, que é juntar a minha formação de pedagoga. Então assim, porque eu acho que sempre o que eu estou fazendo é a educação. Claro. Porque seja na formação da minha equipe, seja no atendimento dos clientes, eu acho que sempre eu estou falando sempre das mesmas coisas. Com certeza. Que é essa parte mais conceitual, que não é só a venda pela venda. Sim, não é só o móvel, não é só a marcenaria. Tu olha além disso, para ajudar na formação daquelas crianças, para existir aquele vínculo familiário que tu dissesse que eles têm muito. Eu fiquei encantada, porque eu até mexi com eles dizendo que o espaço ele denuncia. Uma casa pensada como as crianças e para as crianças, ela que enxerga. Isso é raro hoje. Isso é raro, porque assim, na minha experiência em que como pedagoga, eu já tive escola infantil, né, que já comentei contigo, eu já trabalhei em grandes redes de colégio. O que eu percebo? Que muitas vezes a família quer aquela coisa assim, que a casa tem que ser viva, é espaço de cura, tem que ter organização, tem que ser funcional. Mas quando tem filho pequeno, aquela casa é aquele espaço é para as crianças. Eles têm que se apropriar da casa com o deles também. E não só ficaram fritos ao espaço do parto. Isso. Então, assim, eles pensaram toda uma dinâmica para isso, e eu disse que revela uma concepção de infância. Então, isso dá prazer, porque a gente está sempre pensando em espaços que possam unir aquelas pessoas que moram naquela casa. Aquele conceito de família, um conceito de partilha, de compartilhamento, de sentar na mesa e fazer uma refeição. Eu lembro que, assim, uma das coisas que eu fazia numa entrevista inicial, de quando uma criança ia entrar na escola, enfim, era uma pergunta que a gente fazia, que é muito reveladora também, se a família tinha voado aqui de sentar a mesa para fazer as refeições. Eu acho que a pandemia devolveu isso, tá? É, pra algumas pessoas devolveram. Porque não raro a gente via dizendo, não, a gente chega em casa, como já comeu nessa família, e aí a gente dá um mamazinho, a gente dá um mamazinho, dá um iogurte e tal, e as pessoas vão, e tipo, a criança não tem aquela experiência de fazer a... de se reunir em torno da mesa. Não, e a gente traz, é impressionante como nas memórias da gente, de família, a gente traz muito essa questão da mesa, né? Da reunião da mesa, com os avós, com os tios, com os pais, e é uma coisa que eu acho mesmo que a pandemia... Resgatou o povo. Resgatou-se. Então, hoje, a gente falando, diz que parece que não tem nada a ver, mas eu acho que tem tudo a ver, porque a casa é o cenário onde a gente coleciona a memória. Com certeza. São os cenários mais importantes da vida da gente, são construídos lá, nesse ambiente de familiar, né? Seja na casa, no apartamento, na casa da avó, quantas lembranças a gente tem desses momentos. Nesse olhar, muda tudo na hora de montar o projeto, né? Isso, é verdade. Eu acho que muda tudo, porque tu deu aquele projeto de uma outra forma, não daquela forma nua e crua, né? Eu tô lembrando agora um outro projeto que a gente finalizou que foi muito legal, de uma família, que foi todo o apartamento, e no meio da sala foi colocado um espaço pra colocar um banco de balanço. também pensando nessa coisa, desse espaço ser um espaço que aconchega, que atorre, que diverte, né? Então, eu tô... É pra ser usada. É pra ser usada. Com as minhas, nos dormitórios, nas salas, espaços que vão criar memórias pra essas famílias. Esse é o grande diferencial da Viva Bart, sempre que fica aqui na Pim, no Brasil, no ano. Faz esquina com a Capos Bones, faz um frente ao Záfrio de Giorno, preferência aqui na Pau, né? Obrigada por hoje! Semana que vem! Semana que vem! Semana que vem, mais Viva Bart tem pra vocês. Obrigado.